O tema deste acampamento é, Ele tem cuidado de vós, e o versículo todo da Cátria de São Pedro é este, lançai sobre Ele, lançai sobre o Senhor toda a vossa preocupação, pois Ele tem cuidado de vós. Diga comigo, o Senhor cuida de mim, é Ele quem tem cuidado de mim, eu posso confiar, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Eu fiquei admirado, eu fiquei assim, contente, de ver uma resposta imediata da parte do Senhor, eu vou até repetir, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele vai te guardar de todo o mal, Ele mesmo vai cuidar de tua vida, Ele vai cuidar de tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. É Salmo 120, versículo 7, o Senhor é o teu guarda, o teu vigia. É o versículo 5, versículo 5, e por fim, homem e alma, retorna a tua paz, o Senhor é quem cuida de ti. Salmo 114, versículo 7, até podemos dizer para nós mesmos, homem e alma, retorna a tua paz, Repitamos, homem e alma, retorna a tua paz, é o Senhor quem cuida de ti. Repitamos, homem e alma, retorna a tua paz, é o Senhor quem cuida, absorve isso. Que o seu coração absorva, que isso penetre na sua mente, no seu consciente, no seu inconsciente. Porque infelizmente não é assim que a gente pensa. E o Senhor agora está nos convencendo pela sua palavra. Ele tem cuidado de ti, ele tem cuidado de ti. Deixemos que isso penetre os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque em geral não é assim que nós sentimos. Ao contrário, somos cheios de medo, de insegurança. Nos apavoramos. E hoje o Senhor está garantindo que Ele cuida de nós. Sou eu quem cuido de ti. E a gente pode dizer, ó minha alma, retorna a tua paz. Retorna a tua paz. O Senhor é quem cuida de ti. Deixa isso penetrar o mais profundo em você. Deixa que eu ministro em você. Não precisa cantar agora não. Mas deixa que eu ministro em você com esse canto. Para que essa palavra penetre na sua vida. Porque quem convence você disso é o Espírito Santo. Não é ninguém. Muito menos eu convenceria você. Nem é você que se convence a si mesmo. Não é um jogo de autossugestão. Não. É o Espírito Santo quem nos convence. Ele quem grava. Ele quem assimila essa realidade em você. O Senhor cuida de você. Deixe-se ficar nos braços de Jesus o teu, pastor. Até mesmo relaxe. Senhor, relaxe. Solte-se. Se para você é bom, é bom fechar os olhos. Cerve os seus olhos. Ele cuida de ti. Ele cuida de todas as suas coisas. Ele cuida de tudo ao seu redor. Nós é que somos ansiosos. Nós é que somos apavorados. Nos angustiamos. Nos desesperamos. Mas a grande verdade é esta. Ele cuida de nós. A minha alma, retorna a tua paz. Porque o Senhor é Ele quem cuida de ti. Responde. Responde com as suas palavras. Vá respondendo com as suas palavras. Diga para o Senhor o que vem no seu coração. Traduz isso em palavras. Eu vou cantando na linguagem dos anjos. Você vai falando na sua linguagem. Quero ver você falando. Vai falando para o Senhor. Responde. Reaja. Reaja dentro dele. Dê a sua resposta. O que isso causa em você? Obrigado Senhor. Porque a sua palavra já está realizando o seu efeito em nós. Obrigado Senhor porque está nos tocando a todos nós. De maneira profunda. Obrigado. Obrigado Pai porque cuidas de mim. Obrigado Jesus porque estás ao meu lado e cuidas de mim. Obrigado Espírito Santo porque és o meu guarda. O meu guardião. O meu vigia. És tu quem cuidas de mim. Solta agora a sua voz. Na linguagem dos anjos também. Que indarei mani ala baturi avari ani cari ala avari. Isso solta. Solta a vontade. Repousa. Repousa no teu rei. Repousa no teu Senhor. Ele tem cuidado de vós. Ele cuida da tua vida. Ele cuida das tuas coisas. Da tua família. Das tuas finanças. Ele cuida da tua saúde. Ele cuida do teu presente. Como cuida do teu futuro. Como cuidou do seu passado. Ele cuida. De te solta a sua voz. Vai cantando. Obrigado Senhor. Porque muito mais do que um pastor. És o pastor sim. Mas mais do que um pastor. Tu és o meu pai. Eu tenho um pai. Que cuida de mim. E eu me alegro Senhor. Porque cuidas. De mim. Cuidas da minha família. Cuidas do meu casamento. Cuidas de mim. Meu Senhor. E meu Deus. Amém. Que bom. Isso se encaixa totalmente. Com o evangelho de hoje. Se alguém quer vir após mim. Renuncie-se. A si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. O Senhor está convidando você. A perder-se. Nele. Como o sal se perde na água. Você está fazendo uma comida. Em geral as comidas se começam com água. Para fazer o arroz. Faz bastante água. E é nessa hora que o sal. Foi colocado. Para fazer feijão. E o feijão tem caldo. O sal se perde. A sopa nem se fala. O sal se perde. Ali. O Senhor está convidando você. A se perder. Nele. A jogar nele. As suas preocupações. Que lindo. Começando esse acabamento de carnaval. O Senhor está fazendo isso. Meu filho. Minha filha. Lança. Todas as suas preocupações. Em mim. Lança em mim. Lança em mim. Joga em cima de mim. As suas preocupações. As preocupações que você vinha trazendo. As preocupações que estão. Arraigadas. Em você. Lança. Sobre mim. Todas as suas preocupações. Faça isso agora. Não deixe para depois não. Certamente. Na sua cabeça. Na sua mente. No seu coração. Estão. Preocupações. Ansiedades. Lança. Lança. No Senhor agora. Faz isso. E vai dizendo para ele. O que é que você precisa lançar. O que é que está segurando você. Prendendo você. O que é que costuma prender você. O que é que costuma segurar você. Lança no Senhor. Lança sobre o Senhor. Todas as suas preocupações. porque ele cuida de você. Essa é a palavra de São Pedro. Você pode ter essa confiança. De lançar sobre ele. Todas. E todas quer dizer todas. Lançar sobre ele. Toda a vossa preocupação. Pois ele tem cuidado de vós. Lance. Lance agora. Não fique com mais nada. Não retenha mais nada. Não segure mais nada. Estou pedindo ao Senhor. Que realmente seja assim. Que esses meus irmãos e irmãs. Que estão aqui. Que esses meus irmãos e irmãs. Que estão em casa. Vendo. Escutando. Muitos deles. Longe daqui. Mas carregados de preocupações. Angustiados. Preocupados. Ansiosos. Alguns desesperados. Mesmo Senhor. Que confiando na tua palavra. Na fé. Eles lancem em ti Senhor. Toda. A preocupação. Por quê? Porque. Tu. Cuidas. De nós. Lançai. Sobre ele. Todas as vossas preocupações. Porque. Ele. Tem. Cuidado. De vós. E continua o evangelho. Pois quem quiser salvar a sua vida. A perderá. Quando nós ficamos preocupados. Conosco mesmo. Com a nossa saúde. A nossa própria preocupação. A nossa própria ansiedade. Saiba disso. E os médicos sabem muito bem disso. A ansiedade. A preocupação. Ao invés de. Beneficiar. Faz mal. Faz mal. Te atrapalha. Piora. A sua situação. Para que se preocupar? Também. A preocupação. Com as finanças. Com o dinheiro. Eu sei que todos nós. Passamos dificuldades. No mundo de hoje. No Brasil de hoje. Mas o Senhor. Que cuida das aves. Que cuida das plantinhas. Ele cuida de você. Meu filho. Ele cuida da sua família. Ele cuida do seu presente. E cuida também. Do seu futuro. Para que ficar ansioso? Para que ficar preocupado? Ao contrário. Lança. 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 Sobre ele. Todas as suas. Precupações. Porque ele. Tem cuidado. De vós. Então tem cuidado. De você. Para que se preocupar com os seus? Eu sei que você é responsável. E precisa ser responsável. Mas para que essa preocupação? Esse medo. Esse apavoramento. Mesmo que você amarrasse essa pessoa a você. Seu marido. Sua esposa. Seu filho. Sua filha. Seu irmão. Mesmo que você amarrasse ao seu corpo. Adiantaria alguma coisa? Não adiantaria nada. Para que se preocupar? O Senhor está dizendo. Lança. Lança. Sobre mim. Toda a sua preocupação. Porque eu. Que sou o Senhor. Eu que tenho o controle. De todas as coisas. Sou eu que tenho cuidado. De ti. Eu. Cuido de ti. Eu cuido. Dos teus. Para que essa preocupação? Quanto ao futuro. O que será de mim? Será da minha família? Para que? Diz o Senhor. Esse futuro não existe. Esse futuro não existe. Ainda nem aconteceu. Você já está se matando. Por causa. De um futuro que não existe. Lança sobre mim. Todas as suas preocupações. Porque eu tenho cuidado. De você. Quando chegar o futuro. Eu estarei cuidando. De você. Homem de pouca fé. Mulher de pouca fé. Você quer cuidar de toda a sua vida. Quem é você? O que você fez para viver? E o que você faz para permanecer vivendo? Nada. A sua vida é como um sopro. Se eu não cuidasse de você. Você já não existia mais. Você já teria desaparecido no ventre da sua mãe. Você teria evaporado no ventre da sua mãe. Olha, nem sou eu. Eu estou falando na inspiração. O Senhor está sendo claro. E dizendo a você. Você teria evaporado. Você nem saberia que existiu. Pode ser que sua mãe nem soubesse que você teria existido. Se eu não cuidasse de você. Você teria evaporado no ventre da sua mãe. Você existe. Porque eu cuido de você. Então, para que toda esta preocupação? Solta a sua voz novamente na linguagem dos anjos. E solte-se agora no Senhor. Isso. Vai cantando. Lance-se no Senhor. Repouse no Senhor. Espírito. Alma. Corpo. Repousando. No Senhor. E deixando que Ele cuide de você. Cuide da sua alma. Quero ouvir você. Cuide do seu espírito. E cuide do seu corpo. Da sua roupa. Da sua saúde. Da sua comida. Do leite das crianças. Do seu trabalho. Vai rezando. Vai cantando. Da sua família. Do seu presente. Do seu futuro. Deixe. Que Ele cuide. De você. Deixe Deus ser Deus. Na sua vida. Ele tem cuidado. De vós. De fato. Que adianta a alguém ganhar o mundo inteiro. Se perde. A própria vida. Estou lendo o evangelho de hoje. E que preço. Poderia alguém pagar. Para ter a sua vida de volta. Lança no Senhor. Todos os teus cuidados. todas as tuas preocupações. Todas as tuas preocupações. Porque Ele tem cuidado de ti. Tranquilizou? Respira. Se soltou. Diga comigo. Ele tem cuidado de mim. Eu posso lançar as minhas preocupações. Daquele que é o meu Senhor. Porque Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. E aí vem. Encontro a partir de uma coisa muito séria. Vou ler diretamente. No evangelho. Se alguém se envergonhar de mim. E das minhas palavras. Dentro dessa geração. Adúltera e pecadora. Também o filho do homem. Se envergonhará. Dele. Quando vier. Na glória de seu pai. Com seus santos anjos. Gente. Essa sim. Deve ser. Nossa preocupação. Você não pode negar o Senhor. E aí que está. Se você se gasta. Nessas vãs preocupações. Vãs por quê? Porque Ele cuida de você. E como Ele mesmo dizia. Em tudo aquilo que nós falamos. É vão queremos. Nos preocupar. Porque nós não podemos fazer nada. Para cuidar de nós mesmos. É tolice. É tolice. Então se você se gasta. Se você se esgota. Tentando. Cuidar de si. Com todas essas preocupações. Daí sim. Vai acontecer. Que você fica sem força. Você fica enredado em você. Me desculpe. Você é como cachorro. Correndo atrás do próprio rabo. Que dando voltas. E dando voltas. Você acaba ficando assim. E daí você não dá testemunho. Do Senhor. Daí ao invés de você testemunhar o Senhor. Você nega. O Senhor. E corre o risco. De vir a negar. De fato. O Senhor. Em coisas muito sérias. Em coisas muito concretas. E o Senhor. E o Senhor. Vem completar. A sua palavra. Dizendo. Eu estou lendo no Evangelho. Se alguém se envergonhar de mim. E das minhas palavras. Diante dessa geração. Adúltera. E pecadora. Também o filho do homem. Se envergonhará. Dele. Quando vier. Na glória. De seu pai. Como é que você tem sido. Diante das pessoas. Em relação a Jesus. Em relação a palavra dele. Em relação ao Evangelho. Você realmente. Tem se mostrado. Alguém convicto. Que todos podem dizer. Essa pessoa. Esse rapaz. Essa moça. Esse homem. Essa mulher. É uma pessoa convicta. Do seu cristianismo. Ou você. Desculpe. É um frouxo. Diante das coisas do Senhor. Que facilmente. Se envergonha. E dá para trás. E fica com medo. O medo que você. Não devia ter. Você tem. Na saúde. Do dinheiro. O medo que você devia. Ter. Você não tem. Que pena. Que você se envergonha. De Jesus. Das coisas do Senhor. Da lei do Senhor. Dos mandamentos do Senhor. Da maneira de ser. Que o Senhor imprime em nós. Que pena. Que você afina. Diante das pessoas. Afina. E não tem a coragem de ser. Não tem a coragem de sustentar. Não tem a coragem de contradizer. Aqueles que. Que não concordam. Que sejam diferentes. Que pena. Que você afina. Que você acaba. Falando como todo mundo fala. Agindo como todo mundo age. Tendo as atitudes. Que todo mundo tem. Fazendo as coisas que todo mundo faz. Porque na hora H. Você afina. Desculpe. Que vergonha. Que vergonha para nós. Disso sim. Você deve se envergonhar. Disso você precisa ter vergonha. De se envergonhar do seu Senhor. Da palavra dele. Das leis dele. Dos mandamentos dele. Da moral que ele imprime. Na nossa vida. Que pena Senhor. Que nós sejamos. Assim. Que pena que nós. Nos tenhamos comportado. Assim desse jeito. Lá no seu serviço. Você é a pessoa que todo mundo sabe. Que é convicto do seu cristianismo. As pessoas te conhecem assim. Seus colegas de serviço. Seus patrões. Seus chefes. Seus subalternos. Aqueles que estão sob os seus cuidados. Sabem disso. Porque. Não precisa falar. As atitudes mostram. Eles veem. Pelas suas atitudes. Pela sua vida. Que você realmente é cristão. Convicto. Do evangelho de Jesus. Ou você é uma pouca vergonha. Diante deles. Eles não sabem quem você é. Pelo contrário. Vem você. Camaleão. Vai mudando. De acordo com. Acordo de acordo. Você dança de acordo. Com o ritmo. Que está. Tocando no momento. Que pena. Que pena. Estou pedindo Senhor. Um profundo arrependimento. A cada um de nós. Senhor. Que tenhamos vergonha. Que fiquemos vermelhos Senhor. Diante de ti. Dizermos. Assim. Piedade Senhor. Vai pedindo. Eu tenho necessidade de. De pedir. Não sei se você se salva dessa. Piedade Senhor. Misericórdia. Tem misericórdia de mim Senhor. Como eu tenho sido covarde Senhor. Isso se chama covardia. Eu tenho sido covarde Senhor. Diante das pessoas. Em relação a ti. Senhor. Eu sou pior do que Pedro Senhor. Pior do que Pedro. Não sei se você está falando. Eu estou falando. Estou estranhando. Acho que você. Está muito justo. A seus olhos. Senhor. Piedade. Tem piedade de mim Senhor. É uma vergonha para mim Senhor. Ser assim. Eu me envergonho. Da minha covardia Senhor. E eu preciso mudar. E eu preciso mudar. Por isso hoje. Nesta noite. Quando a tua palavra me fala assim Senhor. Estou pedindo. O teu Espírito Santo. O vigor do teu Espírito Santo. A força do teu Espírito Santo Senhor. Para eu ser realmente firme. Para eu ser realmente forte. Para eu ser convicto Senhor. Eu preciso dessa convicção. Não posso afinar diante de nada. Não posso afinar diante de ninguém. Nem de colega nenhum. Nem de serviço. Nem de escola. Nem de rua. Nem de vizinho. Nem de parente. Nem de estranho. De ninguém Senhor. Nem na igreja. Nem fora da igreja Senhor. Eu preciso ser convicto. 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 Senhor dá-nos esta graça. Deixa eu cantar por você. Dá-nos a tenacidade de Estêvão. Sim o teu diácono Senhor. Dá-nos a tenacidade de Estêvão. E de tantos outros Senhor. Dá-nos a tenacidade. A ousadia dos primeiros cristãos Senhor. Que não tenham medo de ser cristãos. Que foram até o martírio Senhor. Para não se misturar na corrupção deste mundo. Piedade Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Lá por dentro Senhor. Eu sou muito mole. Infelizmente eu sou covarde Senhor. Diante de coisas sérias. Eu sou covarde. Refaz-me Senhor. A partir das minhas entranhas. E me refaz inteiro. Me refaz no meu corpo. Me refaz na minha alma. Me refaz nos meus sentimentos. Me refaz na minha vontade. Me refaz no meu próprio corpo Senhor. Me refaz. Me faz forte. Faz-me firme. Canta junto comigo agora. Peça ao Senhor. Levante levemente os seus braços. Peça a ousadia do Espírito. A coragem do Espírito. Que o Espírito Santo tire toda a sua covardia. Toda a sua vergonha. Diante das coisas do Senhor. Pelo contrário que o Senhor faça você forte. Ousado. Corajoso. Obrigado Senhor. Muito obrigado. É assim que tu nos queres. Eu também quero Senhor. Eu não sabia que eu era tão covarde Senhor. Dá-me a tua força. Dá-me a tua ousadia. Dá-me a tua intrepidez. Senhor. Tu cuidas de mim. Eu preciso cuidar de ti. Tu cuidas de mim. Preciso cuidar da tua honra Senhor. Sim. Precisamos fazer esta troca. Preciso cuidar do teu nome Senhor. Preciso cuidar do teu nome Senhor. E para isso eu tenho que me manter convicto. Forte. Tenaz. Obrigado Senhor. Obrigado porque o teu Espírito Santo está fazendo esta obra em cada um de nós. Está fazendo esta obra em mim. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Faz-me forte Senhor. Faz-me corajoso Senhor. Faz-me ousado Senhor. Arranca de mim Senhor. Toda covardia. Arranca de mim Senhor. Toda vergonha. Toda vergonha de ti. Toda vergonha da tua palavra. Toda vergonha do evangelho. Do cristianismo. Toda vergonha de ser igreja. Tira de mim toda a vergonha de ser diferente. A vergonha de não pactuar. Com as atitudes do mundo. Senhor obrigado. Porque já começando. Esse acampamento. Tiras de mim toda a fantasia. Estás fazendo o que muitos fazem na quarta-feira de cinza. Tiram as fantasias. Estás fazendo no começo Senhor. Tira de mim toda a fantasia. E reveste-me Senhor. De autenticidade. Senhor. Eu quero. Eu preciso. Ser autêntico. Dá-me Senhor. A graça. Da autenticidade. Louvado seja Deus. Pela atitude de muitos. Eu tenho a impressão que eu errei o alvo. A impressão que eu. Não atingi. Se você. Foi atingido por essa pregação. Se você se enquadrou. Naquilo que o Senhor acabou dizendo. Através de mim. Estou sendo alto-falante. Corajosamente levanta a sua mão. Eu fui atingido. Por isso. Diga para o Senhor obrigado. Obrigado porque eu reconheço. Reconheço que eu precisava disso. Eu fui atingido Senhor. Pela Tua palavra. Tu tens cuidado de mim. Eu preciso ter cuidado de Ti. Preciso ter cuidado de Ti. Preciso cuidar das Tuas coisas Senhor. Da Tua honra. Do Teu nome. E ao contrário Senhor. Eu estava me envergonhando de Ti. E sendo uma vergonha para Ti. Senhor eu quero mudar. Eu preciso mudar. Muda-me Senhor. Transforma-me Senhor. Vamos ficar em pé. E se volte para a pessoa da sua direita. E põe as mãos. Sobre esse irmão. E reze por ele. Reze agora na sua linguagem. Reze por esse irmão. Reze por esse irmão. Senhor nós estamos orando uns pelos outros. Para que a Tua graça Senhor opere. Para que a Tua palavra Senhor se realize agora. Em cada um desses meus irmãos. Reze. Reze fervorosamente. Por esse irmão. Ele precisa. Tanto quanto de você. Ele levantou a mão. Você viu ele levantou a mão. Então. Reze por ele. E obrigado porque estás fazendo a obra Senhor. Nós precisávamos disso. Antes que seja tarde Senhor. Para que não te envergonhes. De nós diante do Pai. Para que não. Nos negues diante do Pai Senhor. Que eu mude. Que cada um de nós Senhor. Mudemos. E mudemos. Para valer. Meu Senhor e meu Deus. Não quero mais me envergonhar de Ti. Pela oração Senhor me muda. Pela oração muda o meu irmão. Pela oração muda. Amiga e irmã. Transforma-nos. Faz-nos novos. Faz-nos novos. Agora canta na linguagem dos anjos. Por esse irmão. Por essa irmã. Solta a sua voz e vai cantando. Você não conhece as necessidades dele. Dela. Mas o Senhor conhece. Obrigado Senhor. Obrigado porque a sua graça está operando. É uma maravilhosa preparação. Para todo esse acampamento. Realmente. Tu tens cuidado de nós. Tu tens cuidado de mim. Para todo esse acampamento. A gente funciona de Deus. A gente funciona de Deus. Para todo esse acampamento. Para todo esse acampamento. Nani ala, kori anani alavati, keri 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 Isso Vai virando-se agora para o seu irmão Da esquerda Se volte para ele Em primeiro lugar, pergunte para ele Você precisava dessa pregação? Pergunte E você responde Você precisava dessa pregação? Ouviu a resposta? Você está precisando de oração? Pergunte para ele se ele precisa dessa oração Precisa Então reza por ele agora Solta sua voz e reza devotamente Na sua própria linguagem Pede por esse irmão Senhor, ele disse e afirmou Que precisava dessa palavra E essa palavra caiu de cheio, Senhor Ele e ela precisam Dessa oração Senhor, estamos rezando Porque não podemos fazer nada A não ser orar Mas sabemos de toda a eficácia Da oração Tudo, Senhor, pode ser mudado Pela oração Queremos ser fortes Queremos ser santos Não queremos envergonhar-nos de Ti E não queremos ser vergonha Para Ti, Senhor Por isso que estamos orando uns pelos outros Se tu garantes Que a oração do justo é eficaz A tua justiça em mim, Senhor Me faz ser eficaz agora E por isso que eu ousa orar Pelos meus irmãos Estou orando agora Pelos meus irmãos Para que essa palavra se realize, Senhor Faz o meu irmão Faz a minha irmã Forte Corajoso Tenaz Ousado Intrépido Que ele não se envergonhe De Ti, Senhor Ao contrário Que ele seja corajoso em Ti Que todos vejam, Senhor Que ele te conhece Que ele te ama E que ele é coerente Com a vida cristã Ele é autêntico Que assim seja, Senhor Que assim seja, Senhor Agora solta a sua voz Na linguagem dos anjos E ora por esse irmão Deixe que os céus Orem por ele Sim, porque agora nessa linguagem Os anjos Intercedem Os santos Intercedem Maria Intercede E Jesus O grande Intercessor Está intercedendo Por todos nós Obrigado, Jesus Porque intercedes Por nós Muito obrigado, Senhor Obrigado, porque nessa oração Estás Curando o nosso coração Estás curando-nos Da nossa covardia Da nossa vergonha Obrigado, porque estás Curando-nos, Senhor E essa cura É penetrante Essa cura vai nos transformar Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado Agora volte-se para cá Volte-se para cá Estenda as suas mãos E agora vamos adorar Profundamente O Senhor Solta a sua voz E adore Adore o Senhor Senhor Senhor, não queremos mais Envergonhar-nos de Ti Pelo contrário Nós queremos Te adorar Adoramos-te, Senhor Louvamos-te, Senhor Bendizemos-te, Senhor Lançamos-nos em Ti, Senhor E a nossa vida E a nossa vida, Senhor Está lançada Em Ti Nessa adoração Faz-nos novos, Senhor Cabeça nova Cabeça nova, mentalidade nova Sentimentos novos, Senhor Precisamos Precisamos ser renovados Precisamos ser Homem novo Precisamos ser Mulher nova Precisamos, Senhor Dessa novidade de vida Precisamos Dessa transformação, Senhor Transforma-me, Senhor Transforma-nos, Senhor Queremos ser corajosos Queremos ser ousados, Senhor Muda-me a vida, Senhor Muda-me a vida Tira-me da minha mediocridade, Senhor Não quero mais ser medíocre Não quero, não quero, Senhor Eu preciso ser santo Eu preciso ser forte Eu preciso ser autêntico Eu preciso ser ousado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado Porque estás mudando A minha situação Porque estás me mudando Estás me fazendo Criatura nova Homem novo Mulher nova Obrigado, Senhor Solta a sua voz Sim, Jesus Nós te louvamos E contigo louvamos o Pai No Espírito Santo E conosco cantam os anjos Conosco cantam os santos A terra e o céu se unem, Senhor E os infernos tremem Porque a tua vida está se fazendo em nós Louvado sejas tu, Senhor Bendito sejas tu, Senhor Glorificado sejas tu Nosso Deus e nosso Senhor Deus que fazes novas Todas as coisas Deus que fazes novas Todas as coisas Todas as coisas Eis-nos aqui, Senhor Em adoração profunda Eis-nos aqui, Senhor Buscando-te Eis-nos aqui, Senhor Procurando-te, Senhor Porque queremos ser novos Queremos ser diferentes Queremos ser renovados Queremos ser transformados Obrigado, Senhor Porque fazes a obra em mim Obrigado, Senhor Porque fazes a obra em nós Obrigado, Senhor Obrigado, obrigado Obrigado, Senhor Porque tiras de nós Toda a preocupação Porque tu cuidas de nós Amém Amém Pode aplaudir Porque o Senhor fez Louvado seja Deus Louvado seja Deus Ele é bom Ele é maravilhoso Ele é o Senhor Canção novaplay.com Assine já Al reum gehista Com a sua mea Amém